Estava dividindo com dois jogadores ali, então a força dele agora cavou esse lateral aí. Precisa ter um pouquinho de calma para nós chegarmos na vitória, Marcio. Olha, Girua Futsal, atenção, chegou, bateu, mas vinte ao gol! Gol do Girua Futsal! Um chute forte no rebote! Sabe quem marcou? É ele! É o Tete! Coloca a Girua na frente, quando falta um 6 e 13, Ademar Sonta! Pois é, Marcio, é aquilo que eu falava, né? Individualidade tem que aparecer, foi o que deu agora e tu tem que estar no lugar oportuno. Foi o que o Tete fez, agora ele marca, ele não deixa o defensor sair e ele está ali para conferir. Foi o que ele fez agora, a bola sobrou, tem que fazer gol.